O rotacional de um campo vetorial é um operador diferencial de campo. Muito importante na física, especialmente no eletromagnetismo, na mecânica. Essa aula é voltada para explicar o que é o rotacional e como calculá-lo. Muito bem, o que é o rotacional? Primeiro lugar. Ora, o rotacional é um operador diferencial de campo que nós indicamos assim, rotacional é isto. Veja, é o símbolo. Isto, aqui, quando escrevemos, significa rotacional. É a mesma coisa. Rotacional do quê? Ah, rotacional do campo B. Qualquer que seja o campo, estou chamando esse campo de B. Então, é rotacional do campo B. Ora, eu aplico o operador rotacional sobre o campo B e ele vai me levar a um outro campo. A um outro campo. Poderíamos chamar esse campo aqui de C. É um campo. Pronto. Vai levar. C é igual a rotacional do campo B. É isto. Então, é um operador que, quando atua, quando age, quando opera sobre um campo vetorial, ele me leva a um novo campo vetorial. Então, este campo aqui é um campo vetorial e o resultado do rotacional do campo vetorial é um outro campo vetorial. É isto. Agora, é importante que a gente calcule o rotacional do campo B. Então, vou aqui enunciar uma regrinha para facilitar isso. Esse rotacional do campo B, ele é tal que esse campo C tem componentes. Cx, olha só, é igual, estou falando só da componente X, é igual a ddy, ddy, bz, menos ddz, bz, 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 o troco, y. Agora, o problema é quem eu coloco primeiro, porque senão seria fácil. Aqui, a gente usa muito uma regrinha relativamente simples e que é bom sempre ter em mente. Eu coloco aqui x, y e z. E agora, se a componente for x, eu derivo primeiro com respeito a y e depois do campo, da componente z do campo B. Então, veja, x, x está aqui, depois é y, então é dy e finalmente z de bz. E depois inverte, né, então, cy, seguindo essa regra, então, agora eu tenho cy é igual a, consideria a componente y de z. Então, é ddz, ddz de by, bx, aliás, bx, menos ddx de bz. E, finalmente, cz, agora olhando aqui, é igual a ddx, ddx de by, menos ddy, menos ddy de bx. É isso. Ou c é igual determinante, mas eu prefiro essa regrinha aqui, porque é bem fácil guardar. X, olha aqui, x, y e z. x, y e z. Muito bem. Então, lembrando só, recapitulando, Rotacional de um campo, esse é o símbolo, né, quero sempre chamar atenção para rotacional, é um símbolo do campo e. Tem componentes, olha só, esse aqui é a componente x do campo, digamos, c. c, c, né, então aqui eu tenho cx, aqui eu tenho cy, como indiquei antes, né, e, finalmente, aqui eu tenho cz, como eu havia escrito antes. Ou seja, tudo que você precisa fazer é identificar as componentes do campo e, e depois calcular, né, o rotacional, né. Então, assim eu defino o rotacional de um campo vetorial, eu tenho uma função vetorial, um campo vetorial, e depois de aplicar o rotacional do campo e, ele vai me levar, de acordo com essa setinha aqui, a um novo campo, um campo b, né, de forma que esse campo b é uma função vetorial. Esse z e b aqui não são os campos do eletromagnetismo, é um campo e b qualquer, não tem nada a ver com o eletromagnetismo. Claro que isso aqui se aplica ao eletromagnetismo, né, mas é assim. De forma que o que a gente precisa fazer, eu acho que é só um exemplo, né, basta isso, porque é um problema, tão somente de se lembrar das fórmulas para calcular e identificar as componentes, né. De forma que vamos a um exemplo, né, que é, considero ser muito simples, né. É, seguinte, eu tenho um campo e, né, e, esse campo e, ele é função, sim, de x, y e z, esse campo e é dado por, pelas seguintes expressões, e de x, y e z, ele é igual a A, x ao cubo, mais 3, nas unidades convenientes, né, vezes i, mais 5y ao quadrado, mais 10i, mais 3xy, k. Tem aqui um campo. Quem é ex? Ex está aqui. Quem é ey? Ey está aqui. Então é preciso só identificar, né, as componentes x, y e z do campo. Ex está aqui. Então, é identificar as componentes do campo. E agora, aplicar, né, aplicar. Então vamos começar. Você tem que começar calculando as componentes do campo C. C é igual a rotacional de E. É isso, é o campo C. Agora, eu vou calcular as componentes, claro, né. Então, as componentes do vetor C, ou do campo C, né. Ora, Cx, como nós já sabemos, né, é igual a D. Agora, vamos lembrar sempre daquela regrinha, né. X, Y e Z. X, Y e Z. Vamos percorrer nessa ordem. Então, Cx é igual a D, D, Y de E, Z, menos D, D, Z, de E, Y. Vamos escrever todos. E depois a gente vai calcular. C, Y, por outro lado, é igual a, olhando, indo neste sentido, é igual a D, D, Z, D, Z, de E, X, E, X, menos D, D, X, de E, Y. D, Z, ou melhor, de E, Z, de E, Z, ok. Finalmente, Cz. Cz, vindo por aqui, é igual a, D, D, X, de E, Z, de E, Y, menos D, 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 Y, de E, X. Então, eu estou calculando Cz é igual a, D, X, de E, Y, menos D, E, X, de E, Y. Então, D, E, X, D, Y. Três componentes. E agora, é olhar, né, para estas expressões aqui. Olha só. E, Z, depende de Y. Então, vamos lá. D, E, Z, de Y, é igual a 3X. Está aí. É o primeiro termo aqui, ó. Primeiro termo. O segundo termo é D, Z, de E, Y, mas E, Y, não depende de Z. Portanto, mais zero. Segundo termo. D, E, X, de Z. D, mas o E, X, não depende de Z. Isso aqui é 3, não é Z. 3. Então, não depende. Portanto, é zero. Menos. E, D, E, Z, de X, mas E, Z, é igual a 3XY. Então, D, E, Z, de X, né, é igual a 3Y. Portanto, menos 3Y. Este aqui é 3X. Portanto, e este aqui é igual a menos 3Y. Finalmente, CZ. CZ é igual a D, D, X, de E, Y, mas o E, Y, não depende de X. Portanto, é zero. Menos D, E, X, de Y. Mas E, X, não depende de Y. É zero. Então, menos zero. Olha só o resultado. O campo vetorial C tem componentes X, Y, mas não tem componente Z. Então, C é igual a 3XI mais 3YJ, mas aqui com o sinal menos, com o sinal menos, com o sinal menos. Ou seja, é igual a 3XI menos 3YJ. Este é o rotacional do campo R. Veja, todos os problemas recaem nisso. Identificar a componente X, identificar a componente Y, identificar a componente Z e agora aplicar a regra, a definição das componentes do campo. Então, são exemplos. Por exemplo, forças conservativas. Para você saber se uma força é ou não conservativa, tudo o que você tem que fazer é calcular o rotacional da força. Rotacional da força. Se o rotacional da força for igual a zero, a força é uma força conservativa. Então, é simplesmente verificar, na realidade, essa que é a coisa curiosa. Se DEX, DEY, é igual a DEYDX, é isto. E mais. Se DEX, ou melhor, aqui é F, não é? Então, DFX, aqui é F. Então, DFYDX é igual a DFXDY, agora adotando a notação correta. E se DFZDY é igual a DFYDZ? E, finalmente, se DFZ com respeito a X, DFZ é igual a DDX é igual a DDZ de FX. É isto. Veja, é verificar isto. E é um exercício envolvendo derivadas parciais. Tão simples quanto isso. Então, essa é uma boa aplicação. É claro que, se for verdade que o rotacional de igual a zero, como na eletrostática, então, eu posso escrever que o E é igual a menos gradiente do campo V. O fato é que é isto. É isto. É um exercício relativamente simples, onde tudo o que você tem que fazer é identificar as componentes e depois fazer as derivadas parciais.